E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então é comum o dentista receber no consultório dele pacientes que chegam com aquela dor de dente gigante, que eles não aguentam mais, e muita gente acha que só vai tirar a caridade do dente, vai colocar uma restauração nesse dente e pode ir pra casa. E muitas vezes esse realmente é o caso, tá? Mas existem algumas situações que o dentista tira uma radiografia daquele dente e ele avisa o paciente que vai ser necessário fazer um tratamento de canal e quando as pessoas recebem essa notícia, elas normalmente ficam desesperadas porque o tratamento de canal é algo que dói demais e é muito complicado e tudo mais. Daí o dentista entra naquela fase de explicar o processo pra ela, explicar como é feito o tratamento, por que vai ser necessário. Só que tem o problema de que muitos pacientes ficam desconfiados desse diagnóstico porque o tratamento de canal realmente é o tratamento mais caro. Ele vai custar de 4 a 5 vezes mais caro do que o meu restauração no dente. Por isso, aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que é um tratamento de canal, quais as indicações desse tratamento, quando que ele precisa ser feito, pra quando tu for no dentista, né, tu saber do que ele tá falando, tu entender sobre o que ele tá tentando te explicar e também ter certeza, né, que esse dentista não tá te enrolando de jeito nenhum e tu realmente precisa do tratamento. E bom, pessoal, já vou direto pro assunto desse vídeo aqui, tá? Mas pra que tu entenda tudo que eu quero te falar, tudo que eu quero te explicar nesse vídeo, a gente tem que conhecer alguns princípios bem básicos, bem tranquilos de anatomia dental. Então, pessoal, agora na tela a gente tem duas imagens muito importantes pra entender o tema principal desse vídeo, tá? A imagem da esquerda, tu pode ver que ela é um corte, né, uma representação de um corte do dente e nesse corte aparecem os três tecidos principais do dente. O esmalte, a dentina e a polpa. Então o esmalte vai ser a parte mais externa do dente, ele vai ser a parte mais branquinha do dente, vai ser a parte brilhosa, né, que todo mundo acha bonita do dente, né, vai ser o esmalte, é a parte visível que a gente tem do elemento dental. E o esmalte vai ser o tecido mais duro, mais resistente que existe no nosso corpo, ele é bem mais resistente, bem mais endurecido do que o osso, inclusive, tá? Então ele vai ter essa função de proteger os tecidos que vêm logo abaixo dele, como por exemplo a dentina, que tá marcada em amarelo. A dentina, ela também é um tecido endurecido, também é um tecido mineral, mas ela é muito menos mineral do que o esmalte. E além disso, a dentina, ela contém túbulos que vão ter ligação direta com a polpa do dente. E a polpa do dente nada mais é do que um emaranhado ali de vasos sanguíneos e de nervos, tá? Então, tu pode ver inclusive esses tecidos agora representados na radiografia que tá aparecendo na direita pra ti, tá? É muito importante que tu entenda isso, tu já vai ver sentido em tudo que eu tô explicando aqui, tá? Mas nessa radiografia, tu pode ver também que o marcador verde, ele tá presente na parte mais externa do dente, tu pode ver que é a parte mais branquinha ali de cima do dente, né? Na radiografia, que vai ser o esmalte. A parte do meio vai ser a dentina, que é um tecido que não é tão mineral quanto o esmalte, né? E ela é um pouquinho mais escurecida do que o esmalte, que tá marcado com a bolinha amarela. E na parte mais interna do dente, tu vai ver a parte mais escurecida no interior do dente, é onde ficam os canais do dente, né? E dentro desses canais, a gente vai ter a polpa dental. Eu tô te explicando tudo isso porque o tratamento de canal, ele vai envolver a abertura do dente com desgaste no esmalte e na dentina. Daí a gente vai ter acesso à polpa do dente, né? Que ela vai estar infectada, vai estar contaminada. E ela vai estar causando a dor e o desconforto pro paciente. Por isso, essa polpa, ela é removida. E logo depois a gente preenche o dente, os canais do dente com um material obturador. Isso vai impedir que as bactérias tenham espaço pra voltar pra aquela região e causar todo esse problema novamente. Então agora tem outra imagem pra ti aí na tela que resume tudo que eu te falei agora sobre o que é um tratamento de canal. Tu pode ver na imagem número 1 que a polpa do dente foi atingida por uma infecção de cárie. Quando a polpa é atingida pela cárie, a infecção se espalha totalmente no interior do dente e vai até a ponta do dente. Então ela se espalha até o final do dente. Inclusive tu pode ver que a raiz da esquerda desse dente, né? Nessa imagem número 1 aí, ela tá até avermelhada, né? Que é uma demonstração de que a infecção chegou ali no final. Na imagem 2 a gente tem a retirada da polpa contaminada do dente, né? Porque tu pode ver que esses canais no interior do dente vai ficar vazio, vai ficar uma espação ali dentro do dente, tá? E esse espaço é fechado na foto 3 com o uso de material obturador. Normalmente a gente usa um material chamado de buta percha. E como eu falei, né? Com o preenchimento dos espaços no interior dos dentes, as bactérias elas não vão ter lugar onde elas podem morar, onde elas podem ficar ali dentro do dente, né? E por isso o tratamento de canal é tão eficiente. E nesse caso aqui, né? Por último, o dente foi restaurado com uma coroa adaptada com um pino intracanal. Mas essa restauração pode ser feita também com resina composta, ela pode ser feita com um lei. Então depois que o tratamento de canal é feito, várias opções de restauração podem ser usadas, podem ser analisadas, né? Dependendo do caso. E daí o teu dentista vai te indicar qual que vai ser o melhor tipo de restauração. Não vou entrar nos detalhes disso, né? Porque esse não é o tema do vídeo. Mas ok, então agora tu já conhece mais ou menos como é que funciona a anatomia dental, tu sabe o que é um tratamento de canal, mas quando que esse tratamento vai ter indicado, né? Quando que eu posso confiar no que o meu dentista tá falando pra mim? Então existem três tipos principais de cárie. Normalmente quando a gente fizer um tratamento de canal, né? Vai ser por causa de uma lesão de cárie, isso em 90 e poucos por cento dos casos, tá? Mas existem três tipos principais de cárie. A cárie de esmalte, a cárie de dentina e a cárie mais profunda, né? Que vai atingir o tecido pulpar. Então agora a gente tem outra imagem na tela, tá? Que vai te ajudar a entender o assunto. E é essa foto que vai fazer com que tu entenda, né? O porquê que talvez você precise de um tratamento de canal. Então, na foto mais à esquerda, a gente tem a cárie de esmalte. A cárie de esmalte, como o nome dela fala, ela vai atingir somente o esmalte, que como a gente viu no início do vídeo, vai ser o tecido mais externo do dente. E tu pode ver na primeira foto como que ela se manifesta clinicamente. Ela às vezes aparece com umas manchinhas escurecidas, tá? E quando o dentista faz o exame nesse dente, ele vê que quando ele passa a sombra, ele vê que a estrutura dental tá normal, aquilo ali tá endurecido, não sai nenhum tipo de farelo, não tem nenhum tipo de amolecimento. E daí ele já começa a desconfiar que isso talvez seja uma cárie de esmalte. Ou uma lesão de cárie que começou no esmalte e ela parou o processo dela por alguma razão. E ela deixou essas cicatrizes escurecidas aí, né? Em cima do dente. E ok, então. O dentista recebeu um paciente com esse tipo de manchinha no dente, ele fez ali o exame e como é que ele tem certeza de que não tem uma cárie nesse dente. Ele vai ter certeza disso simplesmente fazendo uma radiografia. E como tu pode ver na radiografia da cárie, de esmalte, todos os tecidos dentais estão normais. Então tu tem um esmalte muito bem definido, ele tá branquinho, tá normal ali em cima do dente, tá? Sem nenhum escurecimento, sem nenhuma perda de continuidade. Logo abaixo dele tem a dentina também com a sua cor característica, né? Sem nenhuma alteração radiográfica. E também a gente vai ter a polpa logo abaixo da dentina, tudo isso vai estar normal porque a lesão de cárie, de esmalte, ela não tem manifestação radiográfica e ela não é possível ser vista em uma radiografia. Ao contrário da cárie que afeta a dentina, que é um caso um pouquinho mais complicado, tá pessoal? Então tu pode ver que nessa cárie de dentina dá pra ver um escurecimento maior ali se espalhando no interior do dente, tá? Inclusive na primeira flecha ali tá apontado pra parte mais escurecida do dente, que eu tô querendo te mostrar, né? Que a cárie se espalhou ali por baixo e provavelmente quando o dentista for retirar essa cárie ela vai estar bastante espalhada ali por acidente, tá? Pelo tecido dentinário. E a outra flecha, ela tá apontada ali pra um tecido mais amarronzado. Mas o que eu quero que tu veja é que ali a gente tem uma pequena cavitação. Então nesse caso a lesão de cárie já se desenvolveu de um jeito que ela fez essa pequena cavidade e ela se espalhou no interior do dente, ela se espalhou pela dentina desse dente. Só que a cárie da dentina vai afetar o esmalte, claro, porque ela tem que passar pelo esmalte pra chegar na dentina, mas ela vai afetar somente o esmalte e a dentina e nesse estágio o paciente começa a sentir dor. E a dor vai ser sentida por causa dos túbulos que eu falei no início do vídeo também. Como a lesão de cárie afeta a dentina e a dentina tem comunicação direta com a polpa, o estímulo que a cárie vai causar na dentina vai chegar no tecido poupar e a pessoa já vai sentir uma dor muito grande. Ao contrário da cárie de esmalte, que a gente não tem nenhuma manifestação de dor porque o tecido do esmalte é mais mineralizado, como eu falei, e ele não permite a passagem desses estímulos. E daí por último a gente vai ter uma cárie mais profunda ainda, só que essa cárie vai ter chego na polpa ou muito perto dela. Então normalmente esse tipo de cárie, essa foto que eu peguei mostra uma destruição bem grande da coroa ali, uma cárie que já está em desenvolvimento muito avançado, mas às vezes essas cáries elas aparecem no dente só com um furinho também, mas como elas estão há muito tempo ali naquele dente, elas já passaram pelo esmalte, elas já passaram pela dentina e já chegaram na polpa e quando a lesão de cárie chega na polpa, quando a infecção da cárie chega na polpa, não tem outra opção de tratamento que a gente possa escolher além do tratamento de canal, além da endodontia e por isso que é necessário que tu faça um tratamento de canal. E como eu falei, a cárie ou ela pode estar já em contato com a polpa, isso vai ser muito visível na radiografia, ou ela pode estar muito perto da polpa e nesses casos também é indicado um tratamento de canal, porque quando o dente está a remover essa cárie que está ali perto da polpa, ele provavelmente vai expor o tecido pupar, porque vai ter uma camada de dentina muito fina ali em cima dele e não tem como a gente chegar e retirar toda essa cárie sem chegar na polpa. Então, o tratamento de canal é indicado principalmente para esses dois casos, quando a cárie já chegou na polpa ou quando ela está muito perto do tecido pupar e não tem como a gente extrair essa cárie sem acabar expondo a polpa. E agora está aparecendo na tela para assistir uma foto que eu gosto demais, é um corte também do dente, como aquele desenho que a gente tinha no início do vídeo que estava marcado, tá? Mas nesse corte tu pode ver uma visão muito legal do esmalte, da dentina e da polpa, tu pode ver que essa cárie começou ali do lado direito desse dente pelo esmalte, provavelmente esse paciente não passava fio dental, teve uma coma de alimento entre os dois dentes e a cárie se criou entre um dente e outro e ela começou no esmalte, depois ela se espalhou pela dentina e chegou no tecido pupar e daí quando a gente tem esse estágio onde a cárie chega no tecido pupar, não tem como escapar do tratamento de canal e esse dente, como a gente tem a foto dele aqui cortada, provavelmente ele foi extraído, porque ele já estava numa situação mais grave ainda. Tá, mas e se o tratamento de canal não for feito, o que vai acontecer? Bom, a infecção começou em cima do dente e ela espalhou o interior do teu dente até chegar na ponta do dente onde a gente tem o osso. E essa infecção vai continuar se desenvolvendo e ela vai querer sair por algum lugar e normalmente ela vai sair pelo tecido gengival na tua boca no formato de pus. Então, se o tratamento de canal não for feito, a gente pode ter a formação de um abscesso, que vai ser aquele inchaço na face e também a exteriorização do pus em boca, que é chamado de fístula. E é nesse momento onde aparece a fístula que muita gente procura no dentista, porque aparece ali uma bolinha na gengiva, uma bolinha branca na gengiva que não cura nunca, ela vai e volta. As vezes ela fica ali um tempão, tu toma antibiótico, toma tudo que é remédio e essa bolinha não sai nunca, tá? E é nesse momento que muita gente procura um dentista e recebe a informação de que vai precisar de um tratamento de canal. Mas o que eu recomendo pra ti é que se tu tá sentindo dor de dente, provavelmente a tua lesão de cárie já tá querendo chegar na dentina e tudo mais. E quando ela chega nesse estágio, só indo no dentista pra gente curar essa lesão de cárie, é importante que tu cure ela antes que ela chegue na polpa do teu dente. Então vai no dentista se tu começou a sentir dor, porque só com a remoção da cárie e uma restauração já dá pra curar esse problema. Isso é um tratamento muito mais simples, muito mais barato e tranquilo de ser feito do que o tratamento de canal. Mas fica tranquilo porque quando uma cárie tiver em dentina, ela não vai chegar na polpa de um dia pro outro, esse é um processo que demora meses, tá? Mas é importante que tu não fique adiando essa visita no dentista, também não fica tentando procurar tratamento milagroso pra curar a cárie aqui na internet, tá? Que não existe jeito, infelizmente, pra tratar a cárie em casa, pelo menos não ainda, tá pessoal? Então sentindo dor de dente, procura um dentista que tu vai resolver o teu tratamento problema da maneira mais fácil possível, mais rápida possível e gastando o mínimo de dinheiro possível também. E só uma coisa que eu esqueci de falar no meio desse vídeo, né? É que a cárie de esmalte, ela não precisa de tratamento no dentista. Como ela é uma cárie mais externa, né? Ela tá começando, além do dente, é possível que a gente controle uma cárie de esmalte só escovando os dentes corretamente, só passando fio dental e usando enxaguante bucal. Mas é importante que tu faça tudo isso na frequência correta e da maneira certa e se for necessário, né? Talvez tu possa pegar uma orientação do dentista de como fazer isso, né? Do jeito correto. Mas então, a cárie, ela só vai precisar ser retirada, né? Quando ela chegar na dentina. Isso é algo muito importante que eu esqueci de falar nesse vídeo, né? Eu só queria adicionar aqui no final. Mas então, por já era isso. Muito obrigado pra ti que acompanhou esse vídeo até aqui, né? Chegou até o final desse vídeo. Se meu conteúdo fez sentido pra ti, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.